Te conheci de um jeito amargo O cheiro forte, seu cigarro E ainda assim queria te provar Me viciei no seu desprezo Me encantei com a sua encenação Fingindo me ignorar Mandei minha vida toda por você Você nem pra escar Eu cansei Não vou mais Porque é pra ser, só pode ser Se você quer, você nem tentou me dar O que é pra ser, só pode ser Se você quer, você nem tentou me amar E foi assim, tão de repente O que era meu, agora já não é mais E nunca mais será Passei andar, tão distraído Passei amar, por pura convenção Fingindo me entregar Joguei minha vida fora por você Você nem pra escar Eu cansei Eu cansei Eu cansei Não vou mais O que é pra ser, só pode ser Se você quer, você nem tentou me dar O que é pra ser, só pode ser Se você quer, você nem tentou me amar O que é pra ser, só pode ser Legenda por Sônia Ruberti